Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de Tio Lucas! Hoje nós vamos continuar montando o nosso super kit de fidget toys! E esse já é o oitavo vídeo da nossa série! Sim, a gente já fez outros sete vídeos, gente! E a gente já fez muita coisa legal aqui! Um mais satisfatório do que o outro! No vídeo de hoje eu não vou ensinar vocês a fazerem esses aí, tá? Esses já foram nos outros sete vídeos! Calma! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem seis fidget toys diferentes desses! E se você quiser aprender a fazer esses outros que eu mostrei, é só clicar no link que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo! É uma playlist com todos os vídeos! Então chega de enrolar Tio Lucas! Me ensina logo a fazer estes seis fidget toys! Gente, eu tô muito empolgado porque hoje eu vou ensinar vocês uns fidget toys muito fofinhos que inclusive vocês me deixaram de sugestão nos comentários dos vídeos passados! Pro nosso primeiro fidget toy de hoje a gente vai precisar de poucos ingredientes! Pouquíssimos mesmo, tá? Vem comigo que eu vou te ensinar! Pessoal, pro primeiro fidget toy você vai precisar de um recipiente, aí você vai adicionar um pouquinho de água, você vai adicionar também detergente, pode ser sabonete líquido, pode ser sabão, qualquer coisa que faça espuma! Agora a gente vai fazer espuma com essa água, tem que fazer bastante espuma mesmo! Só que isso tem que fazer com calma aí pra não fazer muita bagunça na sua mesa! Ai Tio Lucas, mas que fidget toy a gente vai fazer com espuma! Calma que eu já vou te mostrar, a gente vai usar balões! Agora você vai pegar balões, olha só quantos balões eu tenho aqui! Balões coloridos, você pode pegar quantos você quiser! E agora a gente vai ter que inflar esse balão, só que você não vai inflar muito, infla bem pouquinho mesmo, porque a gente vai apertar ele no final! E se você deixar ele muito inflado, ele vai estourar! Olha só pessoal, inflei bem pouquinho mesmo! Se eu apertar, ele não vai estourar! Eles não precisam ficar todos do mesmo tamanho! Pronto, agora que eu tenho todos os balões aqui, eu vou lavar eles! Agora você vai precisar de uma toalha, eu estou usando uma toalha de louça! Normal, uma toalha limpinha! Coloca em cima da mesa assim, com a minha toalha de vaquinha, olha gente! E coloca todos os balões aqui! É a primeira vez que eu estou fazendo, eu não sei se vai dar certo, então eu vou testar junto com vocês! Pode ser que não dê certo, se não der eu conto pra vocês! Agora você vai esfregar assim! Ó, estourei um! Estourou, porque deve ter enchido muito! Então vai com cuidado! Molhado! Quanto mais você secar o balão, mais ele vai ficar grudento! Ou seja, ele não pode estar nada molhado! Olha só como já estão grudando! Pessoal, eu sequei todos os balões, eles ficaram assim, já está tudo grudadinho aqui! Mas a gente não vai brincar com ele agora não! Eu vou mostrar tudo no final desse vídeo! Então fica por aí! Porque agora nós vamos para o nosso segundo fidget toy do vídeo de hoje! E o nosso segundo fidget toy de hoje também é muito fácil! Vem comigo! Para o nosso segundo fidget toy do vídeo de hoje, você vai precisar de elástico! Eu estou usando esses elásticos de cabelo coloridos, assim ó, olha só! Esses aqui você encontra facilmente, gente, baratinho! Eu paguei um real no pacotinho que veio tudo isso aqui! Você também vai precisar de miçangas coloridas! Eu estou usando essas daqui que eu achei também muito bonitas! E nós vamos fazer uma correntinha de miçanga com elástico para você brincar e relaxar! Você vai pegar um elástico e vai passar por dentro de uma miçanga, assim! Agora você vai colocar nos dois dedos, assim! Então a miçanga está aqui no meio! Você vai fazer a mesma coisa com outra miçanga! E aí você vai fazendo colorido, do jeito que você gostar! Agora passa por dentro do dedo! Agora você tem duas! Duas miçangas, dois elásticos! Você vai passar o que estava primeiro para cima! E agora você vai fazendo isso até acabar a sua miçanga e o elástico! Passa o que está de baixo lá para dentro! Está fácil de entender, né? Com uma correntinha muito linda! É como se fosse um crochê, um tricô, alguma coisa assim, ó! Ele vai saindo lá para baixo e vai crescendo assim! Galera, eu acho que esse tamanho aqui já é um tamanho ok para poder brincar com uma mão só! Não precisa ser muito grande, né? Então sobrou esse material aqui, eu vou guardar para os próximos fidget toys aqui do canal! Agora, para fechar ele, é muito fácil! Tiro de um lado, tiro de outro, eu pego outro elástico, passo aqui por dentro e aí eu fecho! E aí você pode cortar esse excesso! Calma, porque daqui a pouco a gente vai brincar com esse fidget toy! Vamos para o nosso terceiro fidget toy de hoje? O nosso terceiro fidget toy do vídeo de hoje, eu acho que é um dos mais satisfatórios de hoje! Vem comigo, eu te ensino! O nosso terceiro fidget toy de hoje é um circuito de miçangas! Para isso você vai precisar de miçangas, vários tipos, várias cores, vários tamanhos, você decide! Eu peguei esses dois tipos aqui! Você vai precisar também de arame, um pedaço de papel cartão e um desenho ou uma estampa, alguma coisa que você queira decorar o seu fidget toy! Não tem... essa parte aqui não é obrigatória, tá? Eu vou decorar para ficar mais bonito, né gente? Eu vou começar colando essa minha estampa que eu peguei na internet e imprimi, gente! Você pode desenhar mão livre se você quiser! Vou colar em cima do papel cartão! Para colar eu vou usar cola bastão, se você quiser pode usar a cola branca! Eu estou usando muito a cola bastão aqui nos vídeos para poder secar mais rápido e para eu poder mostrar o resultado para vocês mais rápido! Cola! Agora eu vou cortar este desenho, vou cortar bem certinho aqui na estampa! Agora eu vou dobrar este desenho ao meio! Eu vou colar isso aqui também, para ficar bonito dos dois lados! Já estou com a minha base pronta! Agora aqui a gente vai montar o nosso circuito, né? Então eu vou começar colando um pedaço, né? Uma ponta do arame em algum lugar da minha base! Eu vou colocar um pingo de cola quente aqui! E vou colocar o arame... Vou esperar esfriar para poder continuar fazendo! Enquanto esfria, eu quero explicar para vocês uma dúvida que muita gente tem deixado para mim nos comentários sobre a cola quente! Ai, tio Lucas, você só usa cola quente! Eu não tenho cola quente em casa! Eu uso cola quente para ser mais rápido aqui no vídeo para mostrar para vocês! Mas eu sempre digo que você pode utilizar a cola instantânea! Funciona do mesmo jeito! Agora tem cola que não vai dar certo! Por exemplo, a cola bastão não vai colar esse arame aqui! A cola branca também não vai colar! A cola transparente também não! Então se você quiser fazer o fidget toy, você vai ter que ter ou a cola instantânea ou a cola quente! Já esfriou a cola, agora eu vou adicionar as miçangas! Eu vou primeiro colocar essas quatro pérolas! E aí você termina e cola aqui o outro lado também com um pingo de cola! E agora é só esperar esfriar! Olha como ficou essa primeira parte! O primeiro circuito eu fiz com essas pérolas bem grandes aqui, né? O de baixo eu vou fazer com essas outras miçangas pequenininhas douradas! Porque eu acho que vai ficar super fofo também! Prontinho! Nesse circuito eu adicionei oito miçangas douradas! Olha, não tá lindo, gente? Faço também um pingo de cola aqui! E espeto o arame aqui, ó! E tcharam! O nosso terceiro fidget toy do vídeo de hoje tá pronto! Deixa esfriar bem, hein? Deixa secar bem a cola! Mas olha, não ficou lindo? Eu achei que esse fidget toy ficou muito chique! Eu gostei! Vamos pro nosso quarto fidget toy de hoje? O nosso quarto fidget toy de hoje é até parecido com o outro que a gente já fez aqui no canal! Mas esse é um pouquinho mais incrementado! Vem comigo! Pro nosso quarto fidget toy de hoje, você vai precisar de três ingredientes! Tampinha de garrafa pet, algum tipo de massinha, pode ser massinha de modelar, pode ser a massa clay, ou massa de biscuit! Eu estou usando massa de biscuit porque é o que eu tenho aqui em casa, mas você vai usar o que você tiver aí! E balão ou bexiga! Eu vou começar cortando um pedaço do balão e vou adicionar essa massinha aqui dentro! Agora eu vou colar essa bexiga com a massinha dentro de cada tampinha! Você pode colar com a cola quente, ou se você não tiver a cola quente, pode usar a cola instantânea! Mas tem que ser uma cola forte e que cole rápido! Agora você vai adicionar cola aqui dentro! Pode tirar um pouquinho do excesso da bexiga, faz assim, e cola lá dentro! Tem que esperar esfriar! Depois que secou a parte lá de baixo, ele vai abrir assim, isso é normal! Então você vira mais um pouquinho e agora você vem colando aqui ao redor da tampinha com a bexiga! Pessoal, o próximo passo é colar os três, deixar os três grudadinhos, eles já estão separados! Eu vou começar colando um no outro aqui! Temos o nosso quarto fidget toy do vídeo de hoje! Daqui a pouco a gente vai brincar com ele, vamos deixar secar bem, esfriar bem a cola! Enquanto isso, vamos para o nosso quinto fidget toy de hoje? O nosso quinto fidget toy de hoje é fácil, é muito satisfatório e vai te estimular a contar! Como assim, tio Lucas? Vem comigo! Para o nosso quinto fidget toy de hoje, você também vai precisar de papel cartão, um desenho, se você não quiser o desenho, pode decorar o seu fidget toy à mão também, miçangas, eu vou usar três tipos diferentes de miçangas e arame! Também vou começar colando o desenho aqui no meu papel cartão! Vou cortar o excesso, agora nós vamos dobrar ele ao meio! Agora que nós já definimos qual o meio do cartão, nós vamos cortar três espaços vazados aqui, neste lado e também neste lado, lembrando que depois a gente vai colar isso aqui, ele tem que ficar no mesmo espaço, né? Pessoal, olha só, eu fiz aqui três espaços, três desenhos, né? Tudo com régua, agora neste espaço dentro, você tem que recortar, tanto deste lado, quanto deste lado aqui, tem que fazer o encaixe perfeito! Prontinho, já fiz os três recortes, ficou assim, ó, igualzinho dos dois lados, olha só que perfeição! Bom, agora a gente vai aplicar as miçangas, né? Pra fazer o nosso contador, eu vou chamar esse fidget toy de contador! Bom, agora é só pegar o pedacinho de arame, colocar três miçangas iguais, você pode colocar diferentes também, né? Você coloca do jeito que você quiser! E aí você vai colar aqui na parte do meio do papel cartão, pode colar com cola quente ou também funciona com fita adesiva, eu vou dar um pinguinho de cola quente pra ser mais rápido e fácil pra mim no vídeo, você vai fazer isso repetindo aqui nos três espaços. Prontinho, já colei todas as miçangas, olha como ficou fofo, mas calma que ainda não acabou, agora a gente tem que fechar esse fidget toy, né? Eu vou usar cola bastão, então passa a cola bastão aqui do lado onde não tá as miçangas, e é só fechar assim, ó. E prontinho! Temos mais um fidget toy do vídeo de hoje, mas calma, ainda falta um, vamos pro nosso sexto fidget toy de hoje? O nosso sexto e último, porém não menos importante, fidget toy de hoje, é sem dúvidas o mais fácil de hoje. Esse, ó, vocês não vão poder reclamar não, hein? Vamos lá! Pro nosso sexto fidget toy, você vai precisar de três ingredientes. Elástico, aquele mesmo elástico que a gente já usou aqui no vídeo de hoje, um pedaço de linha, mas tem que ser uma linha mais grossa, essa aqui é uma linha de crochê que eu tinha aqui em casa. Pode ser um pedaço de lã, um pedaço de barbante, só não pode ser aquela linha de costura, porque ela vai arrebentar. E tesoura, é muito fácil, você vai passar todos os elásticos por dentro do barbante, né, do fio. Quanto mais, melhor, mais satisfatório. Mas você vai fazer com quantos você tiver aí na sua casa, com quantos você quiser. Agora que você já passou todos os elásticos por dentro do barbante, por dentro do seu fio, você vai fazer um nó, dois nós, bem apertados. Por isso que não pode ser linha, tem que ser com o barbante mais firme, porque nesse momento aqui, se fosse com a linha, arrebentaria. Você pode brincar com ele assim, ou você pode fazer melhor, você pode vir com a tesoura e ir cortando os elásticos. Fiz bem forte, pra não ter perigo dos elásticos caírem. O que fica pra fora, você corta. E agora, é só brincar. Agora que nós já fizemos os seis fidget toys, vamos conferir como é que a gente brinca com cada um desses fidget toys. O primeiro fidget toy do vídeo de hoje foi esse aqui, gente. Olha aqui, eu fui brincar com ele pra mostrar pra vocês, e olha só, estourou, e com o tempo ele foi perdendo a cola. Então, esse fidget toy aqui, olha só, ele estoura. Você puxa assim, estoura completamente. Bom, eu mostrei pra vocês que deu certo, ele realmente cola, mas com o tempo ele vai perdendo essa cola, e também ele vai estourando, tá? O segundo fidget toy do vídeo de hoje foi essa correntinha. Essa aqui eu achei muito, muito fofa, muito gostosa, porque você vai esticando, e vai brincando, você pode brincar com as duas mãos, pode brincar com uma só. O terceiro fidget toy de hoje foi o circuito de miçangas. Esse aqui eu achei incrível, eu achei muito lindo, muito satisfatório também, por conta das bolinhas. O quarto fidget toy foi esse dos balões. Tenho que confessar pra vocês que é muito bom de ficar apertando, ainda mais com três, assim, a gente já tinha feito com um, né? Mas com três, nossa, esse aqui ficou muito, muito, muito bom mesmo. O quinto fidget toy foi esse contadorzinho, eu amei também. Você pode brincar girando, indo um pra lá, um pra cá. O último fidget toy é esse pompomzinho de elástico, que também é muito bom de ficar apertando. Sério, a sensação de apertar isso aqui é muito bom mesmo. Comenta aqui embaixo qual desses fidget toys você mais gostou. Eu quero saber. Ah, eu também quero saber os nomes desses fidget toys, gente, porque pra nome de fidget toy eu ainda não tô familiarizado, tá? Não esquece, sempre que você fizer algo que eu ensinei aqui no canal do tio Lucas, posta uma foto lá no Instagram e usa a hashtag Aprendi com o tio Lucas. Aproveita pra me seguir lá também, eu vou curtir a sua foto. Nós nos vemos nos próximos vídeos e nos próximos fidget toys. Vem muita coisa legal por aí. Eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau! Tchau!